CBN Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Rael Espíndola 10 horas e 8 minutos, bom dia Israel. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da CBN Campo Grande. Bora correr juntos? Pois é, segunda-feira é dia de renovar nossos votos aos exercícios e atividades físicas. Na semana passada, uma matéria da nossa colega Isabela me chamou muita atenção, que ela falava da obesidade nas crianças. Crianças de hoje em dia gostam de ficar no videogame, trancadas, quase não fazem exercício. E aí eu lembrei de um amigo meu e professor de educação física e atleta também, do Eder Vaz, que faz um belíssimo trabalho com crianças carentes aqui em dois bairros da capital. Seja bem-vindo, Eder Vaz. Bom dia Israel, muito obrigado pelo convite, por ter lembrado. Obrigado, Otávio Neto, pelo espaço. Além do videogame, hoje em dia está muito fácil a internet, os celulares. Então a agorizada não sai dos joguinhos online, então assim, atrapalha bastante. Então assim, eu resolvi montar um projeto em 2014 lá na região das Moreninhas. Um sonho meu que eu tive de montar um projeto social para estar atendendo, tirando a agorizada da rua. Independente do que fosse, estar tirando eles da rua para estar praticando esporte e o atletismo, que é o que eu faço já tem quase 20 anos. Jovens, talento no esporte, é isso que é o nome do projeto? Esportivo, isso. Esportivo. Quantas crianças você atende hoje nesse projeto? Eu comecei em 2014 com 16 alunos, hoje eu atendo 100 alunos. 70 na região das Moreninhas e 30 no Ayrton Senna. Olha que bacana. E essas crianças são apenas crianças que querem ser atletas ou não? Não, eu atendo a população em geral. Eu falo que a idade mínima é 6 anos, mas eu atendo pais que elevem seus filhos que consigam fazer alguma atividade. A partir de 4, 5 anos eu estou atendendo também. Lógico, acompanhado com os pais para não ter nenhum problema. E eu atendo desde a criança que quer ir para emagrecer, por questão de saúde, por caso de asma, porque tem disciplina em casa, na escola. Os pais levam, às vezes, os problemas para mim. E graças a Deus eu estou conseguindo reverter tanto a questão da obesidade quanto a indisciplina. E além de eles se tornarem boas pessoas, se tornam bons atletas também. Que bacana. E a mudança? Você falou da mudança corporal, falou da mudança social. E isso aí, os pais que falam isso para você, você nota essa mudança nessas crianças? Sim, os pais chegam em mim ou me ligam, mandam mensagem, eu agradeço pessoalmente. Ah, meu filho melhorou na escola, meu filho melhorou na disciplina em casa, está fazendo as coisas. Tem pais já cobrando. Quando vai ser a maratoninha da caixa, que os alunos têm condições de ganhar uma bicicleta. Ou quando vai ser a próxima competição, professor, vai ser só em agosto, então os alunos já ficam desesperados querendo competir. E isso é gratificante. Que bacana. Quais são as modalidades que você trabalha com essas crianças lá? Eu trabalho desde as brincadeiras lúdicas, trabalho com mini atletismo e trabalho com atletismo específico mesmo. Agora vamos falar para o pessoal que está nos ouvindo como é esse atletismo, porque muita gente pensa que atletismo é só corrida e não é. Então, às vezes a criança é um pouquinho obesa ou acima do peso e não tem condições de correr. Mas o atletismo tem como você fazer lançamentos, arremessos, lançamento do dardo, arremesso do peso, lançamento do disco, salto em distância, salto em altura. Futuramente nós vamos ter a nossa pista, vai ter como fazer o 3 mil com obstáculo. Os alunos vão poder estar conhecendo o salto com vara, o martelo. Então o atletismo tem um leque grande de atividades e tem alunos que podem estar fazendo várias provas ao mesmo tempo, na mesma competição. O Éder, você falou que são 70 crianças lá na Moreninhas e 30 ali no Aerohanjo. Dessas 100, você já começa a ir pescar aí um ou outro que já tem o potencial para ser um atleta profissional no futuro? Com certeza. Eu tenho uma base de uns 30 alunos que são os meus que já têm um certo rendimento ou alto rendimento. São a base da minha equipe e que 10 fazem parte entre os melhores aqui do estado e alguns estão no ranking entre os melhores do Brasil. Olha só que bacaninha, eles gostam, Éder? Eu consegui agora recentemente um apoio do supermercado Duarte de lanche e café da manhã para eles de manhã. Antigamente eu dava por conta, eu tirava do meu bolso e toda segunda, quarta e sexta na par da manhã eu levava bolacha, uma fruta e suco para eles estarem tomando de manhã. Às vezes é a primeira refeição do dia ou às vezes até a última, porque muitas vezes chega em casa, o pai está trabalhando e não tem como fazer a comida. E tem seis, sete pessoas em casa, às vezes falta alimentação, infelizmente acontece. E às vezes vai treinar com barriga vazia, passa mal no treino. Então eu tive que ajudar eles nessa forma e é gratificante estar ajudando eles e vendo o que eles gostam, que às vezes eles têm só aquilo para fazer. Bom, para a gente finalizar nosso bate-papo, deixa aí o telefone de contato para quem ficou interessado em apoiar o projeto ou levar a criança também para participar. Falar um pouco do projeto, o projeto é um projeto da Prefeitura, da Funesp, projeto de jovem talento esportivo. Também atendo alunos do Programa Escolar Esportivo da Funesp, também tem alunos de lá. E agradecer ao Rodrigo Terra pelo espaço lá no parque. E quem quiser entrar em contato, ou pode entrar direto no site da Funesp, lá você vai achar os parques, horários e o nome dos professores. Ou pode estar mandando um WhatsApp para mim, ou me ligando, ou entrando nas redes sociais. Meu celular é 9256-6454, ou pode estar entrando no Facebook Eder Vaz, ou Eder Vaz Atletismo, que você vai estar acompanhando meu trabalho lá. Diariamente eu estou fazendo postagem do trabalho. Só vou citar, os meus alunos são bicampeões estaduais sub-14, são campeão, atual campeão do sub-18 feminino, vice-campeão masculino. Então, a gente está com um trabalho forte nos últimos três anos. E só parabenizar vocês por estar divulgando o trabalho. Valeu, Eder, parabéns. Só lembrando você, ouvinte, que essa matéria, essa entrevista vai ser disponibilizada no site da CBN Campo Grande. E lá eu vou deixar todo o endereço para você entrar em contato com o professor Eder Vaz. Otávio, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, obrigado ao Eder, parabéns pelo convite. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.